Você sonhou que via pessoas em pânico? Tem uma sonhadora que sim, e ela compartilhou conosco, diz o seguinte. Oi Elias, sonhei que eu estava em um banheiro me olhando no espelho e me maquiando. Eu estava muito bonita, aparência serena e ao meu lado três mulheres, entre elas a apresentadora Xuxa. Ao sair deste banheiro, eu estava em um tipo de aeroporto, pois tem a sensação que eu estava viajando e eu tinha uma bolsa. Chovia bastante, pessoas correndo pela rua e eu procurava minha mãe saindo do outro lado da rua. E tinha uma avenida e um campo enorme, cheio de árvores lindas, grossas, enormes, muito altas, com um cheiro de erva muito acentuado, muito verde. Bastante folhas, muito altas mesmo, e de repente começa a cair da raiz todas elas. As pessoas em pânico, e eu olhando para todos os lados, então vejo minha mãe. Ela estava muito brava comigo, dizendo que eu deveria estar em casa, não ali. Não entendi a reação dela, pois sempre estamos juntas. E como ela gritou comigo, eu acordei e fui orar por ela e por mim. Bom, a sua mãe gritou com você. Então você precisa entender que uma pessoa, para falar muito, ela precisa ter muito poder e ser muito protegida. A sua mãe gritou com você, mas quem é que pode estar gritando? É você que pode estar fazendo o mau uso da sua fala. Nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa língua, porque às vezes você fala algo pensando que está falando com uma pessoa de confiança, mas, na verdade, é exatamente aquela pessoa que vai pegar a sua fala e levar lá no centro do furacão, aonde pode vir toda uma barbaridade, ali pode vir adversidades, pode vir muita intriga, muita trairagem, porque você falou, muitas vezes a gente tem vontade de falar as coisas, mas não deve, porque as pessoas que estão no nosso entorno, a maioria não é gente. Um dia elas serão, encarna, reencarna, reencarna mais uma vez, e ali vai até que a consciência dela venha a ser polida devidamente e ela possa, com dignamente, ser chamada de gente. Então é quanto a isso que você precisa ter observância. Você tem grandes ambições, você tem projetos ousados, mas você precisa fazer bom uso, você cuida muito da sua aparência, mas você precisa ter mais controle sobre a sua fala. De preferência, não fale, tá? As pessoas realmente sábias, elas escondem a sua sabedoria, inclusive. Por que você viu a apresentadora Xuxa ali no banheiro? Com certeza, a Xuxa apareceu ali no seu sonho, mas o seu subconsciente, ele não é fiel quanto à identidade das pessoas que aloca em nossos sonhos. E quando o subconsciente alocou a Xuxa ali dentro do banheiro que você estava, o seu subconsciente, ele quer dizer que você quer resolver as coisas, você quer fazer o desdobramento ali de alguns empecilhos, mas a Xuxa atualmente, ela tem algumas queixas, ela tem sido uma pessoa um pouco polêmica. Então você precisa tomar cuidado com isso. Você está tentando resolver os seus problemas num contexto onde pessoas ali estão sendo questionadas, inclusive estão sendo muito visadas, porque as pessoas famosas, elas são muito visadas. E se você estava ali no banheiro com a Xuxa, você quer resolver algo, mas precisa atuar num contexto público onde você está tendo que obrigatoriamente interagir com mais pessoas e você se torna igualmente visada, observada, tanto quanto as demais do seu entorno. Então não existe nenhum tipo de privilégio com relação ao seu nome, à sua atuação. Então você precisa pôr-se a caminho, mas com a regra de etiqueta sempre ali segura de si mesma sob os preceitos das boas regras de etiqueta. Então chovia bastante, as pessoas estão mais dispostas a criticar do que ajudar você. Então mais um motivo para você não falar dos seus projetos, não contar as suas intenções. O que acontece dentro de um banheiro público? Uma mulher encontra a outra, já uma vê passar o batom na boca da outra e já começa a conversar, e no querer conversar já começa a querer contar segredinha e coisinha ou expor uma opinião para não ficar de boca fechada. E no ambiente público, principalmente, é determinante saber ficar de boca fechada. Essas árvores ali que estavam caindo representam os perigos que você corre. O pânico que você viu ali representa os perigos, a gravidade, as quais você se submete. Os perigos e gravidades aos quais você se submete ao expor a sua opinião, ao falar. Muitas vezes a gente tem razão até demais, mas falando, a gente mexe com cães gulosos. E os cães gulosos, eles não têm limites. Eles são bárbaros. Aí a sua mãe, você procurava a sua mãe. Ó, você nesse sonho está procurando a sua mãe. Quem procura a sua mãe, procura o quê? Conforto, abrigo, proteção. Tá? Vamos ver aqui. Ah, então a sua mãe, ela chamou a sua atenção. Você, você viu as pessoas em pânico. Veja minha mãe. Ela estava muito brava comigo, dizendo que eu deveria estar em casa. não ali. Não entendi a reação dela, tá? Então é por isso, tá? Cuide muito com o que você fala. Não conte nada para ninguém. Coloque um anel no dedo, porque a mão você visualiza o dia todo. E aquele anel ali, quando você visualiza ele, você precisa lembrar de que não pode falar os seus segredos, nem as suas peculiaridades, nada. procure manter consigo algo que lembre você o tempo todo de que você não pode abrir a sua boca. Você precisa ficar muito reservada ali para não atrair problemas, tá? E perseguições. aqui embaixo na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil, bem prática. Eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, mesmo quando eu não puder responder o seu comentário, porque eu leio a todos os comentários, e todos os internautas são igualmente abençoados e favorecidos quando consultam o meu canal para se tornarem mais sábios. Ao consultar os meus vídeos, mesmo que você não tenha a resposta do comentário, você acaba ressonando com tudo que prospecta de bom, de bem e de belo para a sua vida. O seu pavilhão mental está sendo iluminado e as coisas negativas terão que se dissipar, porque o escopo espiritual do meu trabalho compreende o bem para todos e não o todo poderoso só para um ou só para mim. Então, somente por esse poder de empatia, você já sai do meu canal mais poderoso para fazer frente às adversidades que querem impedir você de ser você mesmo aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Obrigado por o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, também significa que você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.